Olá pessoal seja muito bem vindo ao canal Bionatural eu sou Daniel Viegas trazendo mais um vídeo para você e hoje eu vou estar falando da Gold Israel muito se fala que é autofértil que não é autofértil eu vim aqui hoje para desmistificar isso pessoal tem gente que comentava que ela é autofértil ela aceita o próprio pólen mas ela não dá um fruto grande tem que fazer polinização cruzada ou polinização cruzada quando a gente pega o pólen de uma outra planta de uma outra variedade e poliniza essa variedade tem gente que tá falando que tá vendendo ela como estéreo como não polínica como ela não aceita o seu próprio pólen e eu deixei algumas crescerem aqui para fazer um teste e passar esse teste para vocês então pessoal esse é o resultado da Gold Israel com o próprio pólen tá eu fiz a polinização com o próprio pólen dela porque ela necessita disso e cobrir esses frutos então não teve interferência de nada externamente e ela se desenvolveu só que como vocês podem ver ó ele é um fruto pequeno em comparação com o cabo da faca tá não que não seja saboroso mas sem polinização cruzada ela não dá um fruto grande e ela é assim autofértil é polínica ela aceita o seu próprio pólen tá eu vou tá retirando eu vou tá retirando e esse eu vou retirar só torcendo mesmo são frutos pequenos eu já comi alguns é gostoso tanto que cabe tudo numa mão né mas tá aí a Gold Israel ela é assim autofértil polínica aceita o seu próprio pólen como vê eu deixei ela bastante tempo até e eu vou ter uma qualidade da Gold Israel e saboroso bem gostoso pessoal tá quente do sol mas bem gostoso eu espero que todos tenham gostado desse vídeo até mais quem ainda não deixou o seu like deixa aí e se inscreva no canal pessoal muito obrigado e aí